Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É pra você que segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no Youtube, paulomaciel maciel. Temos ainda o Instagram, paulomaciel6 barra. Indicadores da economia brasileira, eu quero passar pra vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho de 2023. Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Pra você que segue meus endereços na internet, temos aqui a terça-feira já, em terça-feira 29 de agosto de 2023. Estamos nos encaminhando para o fim do mês, comemora-se neste dia. Você sabe quais os santos comemorados? Temos Nicéias, Sabina e Pácio, santos principais comemorados neste dia. E a igreja católica apostólica romana, a igreja original de Cristo, vivencia a 21ª semana do tempo comum. Vamos falar mais alguns detalhes sobre o dia. A fase da lua é quarto crescente, estão se passando 241 dias do ano, faltam 124 dias para terminar 2023. Comemora-se o Dia Internacional do Gamer, Dia Internacional contra Testes Nucleares, Dia de Santa Joana Maria da Cruz, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Você já fumou alguma vez? Eu já fumei. Graças a Deus eu consegui me livrar desse grande vício, porque é um vício, hein? Não é fácil. Agora eu quero falar para vocês sobre missas na Paróquia Central de Colatina. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais com o meu chá de folha de cidreira. Não é o capim cidreira, não é a folha. Está muito gostoso, hein? É muito bom. Acalma um pouco. Bem, na Igreja Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, nesta terça-feira, 29 de agosto, às 19h, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Então você está convidado a participar. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023, na Igreja Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, às 19h, haverá celebração eucarística, sinônimo de missa, com o padre David José Langa Lopes. Dia 31 de agosto, quinta-feira, em Colatina, na Catedral, às 19h, tem celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes. 19h, na Catedral, no centro colatinense da Princesa do Norte, do Espírito Santo. Até as 19h30, haverá celebração eucarística também, com chegada da imagem de Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Comunidade Católica de São Bento, bairro residencial Nobre. Participe! Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13h às 18h. No edifício João Paulo II, neste dia, você pode obter mais informações. De terça à sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 18h, aos sábados, das 8h às 11h. Os telefones para mais informações são estes, 2102 5010 e 2102 5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. Uma paróquia importante da zona urbana. Facebook.com.br Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 999-34-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu, tem o mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá, no mosteiro, tem missa diariamente, em segunda-sábado, às 7h da manhã, e no domingo, às 8h. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico, Rua Orestes Bon Jovani, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com.br O telefone, o código DDD, de Colatina, é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Ah, eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né, visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0, operadora 27, 3721-7102, a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado do trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina.cine.es.gov.br Eis o site para conferir as vagas. CETADES.es.gov.br Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vagas, número 98, bairro Centro Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E, se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então, vamos fazer uma reflexão sobre espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral, que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão, o cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave e, se a pessoa deseja o mal para alguém, conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes, ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil, às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão, não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram. Eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar e vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Se não, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel. Maciel. Ou então Instagram. Paulo Roberto Maciel 6 barra. Flamengo jogará no Espírito Santo. Vamos às notícias sem delongas. Notícias curtas. O Flamengo do Rio de Janeiro jogará no Espírito Santo contra o Atlético Paranaense. A disputa será no dia 13 de setembro, quarta-feira, às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Brasileirão, a Série A. O motivo da transferência da disputa do Rio para o território capixaba é o fechamento do Maracanã para melhorias no gramado. Copa do Espírito Santo é do Serra. Olha, o Serra Futebol Clube, campeão. O time do Serra Futebol Clube superou o Rio Branco por 3 a 2 em contenda realizada no sábado 26 de agosto de 2023 e conquistou o título de campeão da Copa Espírito Santo. É a primeira taça da competição para o Clube Serrano. O jogo foi às 15h no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atenção, vamos conferir resultados. O Corinthians empatou em 1x1 com o Goiás. O jogo foi na Neoquímica Arena, em São Paulo, capital, no sábado 26. Já o Flamengo empatou com o time reserva do Internacional em 0x0. No Maracanã, no Rio de Janeiro, capital fluminense. O Clube Carioca foi vaiado pela torcida ao fim do confronto debaixo de chuva. O Maracanã será fechado agora por um tempo para reparações no gramado. Outros resultados, vamos conferir aqui mais resultados do Campeonato Brasileiro 21ª rodada. Você está afim de conferir? Então vamos lá comigo aqui. Vamos ver o que aconteceu nos últimos jogos do Brasileirão. Botafogo 3, Bahia 0. Olha o Botafogo cada vez mais líder. Atlético Paranaense 2, Fluminense 2, Bragantino 2, Cuiabá 0, América Mineiro 2, São Paulo Futebol Clube 1. Agora o Atlético, América Mineiro venceu o São Paulo e o Atlético Mineiro venceu o Santos por 2 a 0. Fortaleza 3, Coritiba 1, Palmeiras 1, Vasco 0. E o Grêmio, hein? O Grêmio derrotou o Cruzeiro, hein? Dos mineiros, só o Cruzeiro, que não se deu bem, hein? O Grêmio goleou o Cruzeiro por 3 a 0. O Botafogo soma 51 pontos ganhos na liderança. O Palmeiras é o segundo colocado com 40. O Grêmio vem em terceiro com 36 pontos. Agora a notícia sobre famosos. É, o Fausto Silva, apresentador de TV, recebeu coração novo. Recebeu a doação. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, foi submetido a uma cirurgia de transplante do coração no domingo 27 de agosto de 2023. A informação foi tornada pública no boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, capital, onde ele está internado há vários dias. Um coração compatível foi doado, possibilitando a operação no paciente que estava na fila do transplante. Então apareceu um doador compatível. Normalmente alguém falece, pode ser em acidente ou outra situação, e o apresentador recebeu o coração. Inicialmente o hospital informou que foi um sucesso a cirurgia. Morre veterano cantor Carlos Gonzaga, aos 99 anos de idade, olha perto do centenário, morreu o cantor brasileiro Carlos Gonzaga, que ficou conhecido nacionalmente pela interpretação da música Diana. O óbito foi confirmado por endereços telemáticos. O músico brasileiro estava internado no hospital da Itália em 25 de agosto de 2023. Ele era natural de Paraisópolis, Minas Gerais. Essa música Diana é internacional, ficou muito famosa, né? Ele cantou a versão brasileira. Morre também MC Marcinho, só que veja a diferença. Carlos Gonzaga, veterano cantor, morreu com quase 100 anos. E MC Marcinho, aos 45. Nem meio século conseguiu completar, né? Nossos pêsames, as famílias enlutadas. E vamos aos detalhes. Morreu o conhecido músico carioca MC Marcinho. Nome completo, Márcio André Nepomuceno Garcia. Então é do Rio de Janeiro, capital, e o falecimento se deu em 26 de agosto de 2023. Ele era um funkeiro, né? Um adepto do funk. O funkeiro de 45 anos de idade estava internado com problemas de insuficiência cardíaca e renal, quadro que piorou para a falência de múltiplos órgãos. O anúncio foi divulgado pelo hospital Copa Dor, em Copacabana, onde o paciente se tratava. Sua carreira foi marcada pelo sucesso da canção Glamourosa. Glamourosa, la 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 la. É, mídias eletrônicas acrescentam que o artista foi um dos criadores do funk melody. Como eu já disse, nossos pêsames aos enlutados. E tem mais uma morte agora no setor religioso. Morre arcebispo emérito de Salvador. Foi anunciado o falecimento de Dom Geraldo Magela Nelo. Arcebispo emérito de Salvador, Bahia, aos 89 anos de idade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral, o AVC, no fim de 2002. O que agravou as suas condições de saúde. O falecimento se deu em 26 de agosto de 2023 no município de Londrina, no Paraná. Dois bispos, né, que morreram com o nome de Geraldo. Geraldo Magela e, anteriormente, Dom Geraldo Lírio Rocha. 500 detidos, tumulto, arrastão e roubos no Rio, no dia do show de Alok. Olha, cerca de 500 pessoas foram levadas para a delegacia no dia do show de Alok, no bairro Copacabana, no Rio de Janeiro, capital fluminense, sábado, 26 de agosto de 2023. O motivo das detenções foram arrastões, tumultos, roubos, meu Deus, que violência em um show. O que está acontecendo com o Brasil? O Rio, que é um espelho do turismo no Brasil, com essa violência, 500 detidos, em torno de 150 objetos. Olha só, 150 objetos perfuro cortantes, faca, né, punhal, pelo amor de Deus. 150 objetos perfuro cortantes foram apreendidos, meu Deus do céu, no Rio de Janeiro, chamada tradicionalmente de Cidade Maravilhosa. Puxa vida, nossa solidariedade às vítimas e que a polícia faça o correto, punindo os malfeitores, os criminosos. Chega de passar pano, gente. Oficial Mauro Cid, um preso sem comunicação. Olha essa situação, o Tenente Coronel Mauro Cid está preso e não pode se comunicar praticamente com ninguém. Não pode falar com a esposa, nem com o pai, ou com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não pode falar com eles. O oficial militar, que foi ajudante de ordens do ex-chefe da nação, está preso desde maio de 2023 por causa de suposta falsificação de cartão de vacina. Caso que evoluiu para investigações relacionadas ao sistema eleitoral e outras de interesse do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que comanda todo esse processo, que não termina nunca, né. Pelo amor de Deus, muito difícil para a família. Eu me coloco no lugar da família, do oficial Mauro Cid. Não é fácil. Rezem, gente. Oração. Se é que vão permitir que nós oremos, né. Porque já aconteceu num país aí, de alguém ser detido porque estava orando. Acho que foi em Inglaterra. O que está havendo com esse mundo? Será que Deus voltará nessa temporada? Deus haja no mundo e especificamente no Brasil. Minha saudação para você que acompanha meus endereços telemáticos, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Estou aqui hidratando minhas pregas vocais com um chá da Folha da Cidreira. Não é o capim-cidreira, não. É a Folha da Cidreira. Olha aí. É um chazinho leve, calmante. Vamos lá, notícias capixabas. Frio e chuva no Espírito Santo. Olha, Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, enfrenta chuva desde o último fim de semana, dia 26 de agosto de 2023, quando eu vi que a chuva desintensificou. A grande vitória também passa pelo mesmo fenômeno da natureza. O tempo se manteve encoberto na manhã de segunda-feira, 28 de agosto de 2023, impedindo a visão de pontos principais, como o convento e os montes turísticos. A chuva atinge o território capixaba de um modo geral. As previsões meteorológicas apontam para a continuidade das chuvas até quarta ou quinta-feira, dia 31 de agosto. Com intensa pluviosidade, veio também o frio intenso de volta. Frio tinha dado um tempo, voltou neste fim de inverno, praticamente pouco menos de um mês da chegada da primavera. Colatinenses, inclusive, tiraram os capotes e blusões do guarda-roupas, além do uso de sombrinhas e guarda-chuvas. É, a sombrinha tem esse nome da sombra, mas ela é usada também para proteger da chuva. Inaugurada a ciclovia. Duas novidades são vistas na grande vitória no Espírito Santo, neste fim de agosto de 2023. Duas novidades interessantes. A volta das lanchas do Aquaviário e a inauguração da ciclovia da terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha. As pistas para bikes consumiram dois anos de obras, com inauguração em baixo de chuva no domingo 27 de agosto de 2023. Festa no interior da imigração italiana, hein? Olha, o município de Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, encerrou no domingo, dia 27 de agosto de 2023, sua festa da imigração italiana, com a participação de nativos e visitantes. Entre os destaques, houve as homenagens aos nonos e nonas. É, os vovôs! Com a participação de... Além dos nonos e nonas, foi incluída também a programação para os bambinos, que normalmente se homenageia os mais vividos, os anciãos, os mais experientes, mas foi incluída também a programação para os bambinos, que são as crianças. Parabéns aí, venecianos, pela festa que foi um sucesso. Violência urbana agora. É, violência urbana na região da Grande Vitória. Foram identificados pela polícia dez indivíduos suspeitos de praticar assaltos nos terminais do Transcall, na região da Grande Vitória, Espírito Santo. Há uma quadrilha em ação nas estações de embarque e desembarque de passageiros. Há vários registros de assaltos, brigas, meu Deus, e violência sexual, pelo amor de Deus. A CETURB, responsável pelos locais, informou que há câmeras de monitoramento e parceria com a polícia militar a fim de proteger os usuários. Animal pet, cada vez mais humano. Eu acho até graça, né, dessas proteções aos animais pet. Eu acho que eles estão sendo mais protegidos do que o ser humano. Para realizar viagens com animais pet, como cão, por exemplo, o tutor, que é o dono do animal, não é o proprietário, que cuida do animal, deve portar um documento de guia de trânsito. Olha aí. Há até previsão de multa para animal solto em veículos automotores. Se vai viajar agora, vai sair de Colatino, vai para Vitória, tem que ter a cadeirinha, tem que prender o cachorro. Meu Deus do céu. São coisas que a gente não pensava que aconteceriam. Coisas que são da modernidade, né. Décadas atrás ninguém pensava nisso. Cessa procura por jovens em Sooretama, Espírito Santo. Olha, sobre os três jovens que desapareceram em Sooretama após um tiroteio, a polícia encerrou os trabalhos de buscas. Um veículo foi encontrado com sinais de sangue humano. Deixa eu tomar aqui meu chá de folha da cidreira. Não é capim não, é a folha. Porque tem a cidreira, capim e a folha, né. Estou tomando a folha. Vamos falar de fé, de espiritualidade. Quem é Jesus para você? Responda logo, é Deus. Para mim é Deus. Católicos, católicos iniciam a vigésima primeira semana do tempo comum. O padre José Valdeci Romão destacou na missa das sete horas, no vigésimo primeiro domingo do tempo comum, dia 27 de agosto de 2023, que está se encaminhando para o fim do mês das vocações, com a comemoração do dia do catequista e dia das vocações laicais. O primeiro domingo agostino foi dedicado às vocações sacerdotais, o segundo às vocações matrimoniais e familiares, dia dos pais, o terceiro às vocações religiosas e o quarto às vocações leigas. O clérigo orientou a todos os fiéis que fossem comungar a hóstia sagrada, que o fizessem imediatamente na frente do ministro da Eucaristia, a fim de evitar a possibilidade de sacrilégios, como vem acontecendo mundo afora. Olha como está a situação. Sacrilégios com a hóstia estão acontecendo. Então a igreja tem que se precaver. Precisou o padre dar esse alerta. Comungue, coloque a hóstia na boca na frente do ministro extraordinário da Eucaristia ou do sacerdote. O presbítero fez uma breve explicação sobre a liturgia da palavra, comentando sobre a primeira leitura, Isaías 22, versículos de 19 a 23, ele disse que Sóbina era o administrador do palácio do rei, ou seja, uma espécie de primeiro-ministro, aquele que recebia a chave da Casa Real e teve um desvio de conduta, construindo com o dinheiro público, o dinheiro do rei era o dinheiro da administração do reino, do povo, né? Então ele construiu com o dinheiro público, coisas particulares. É o desvio de conduta. O padre até ironizou, dizendo que parece com os tempos atuais. Nós temos aí um presidente, o da Silva, que foi acusado de vários desvios públicos. É, gente, não é fácil, né? Os tempos são outros. Não é fácil. Bem, é... E Deus destituiu Sóbina do poder, colocando em seu lugar Eliassim, que então recebeu a chave da administração do palácio. Eliassim tem algumas traduções que fala Eliakim. Esse texto tem ligação com o Evangelho de Mateus 16, versículos do 13 ao 20, em que Jesus concede a chave e o poder de ligar e desligar na terra ao apóstolo Pedro. Assim como Eliassim tem o poder de decidir sobre quem entra ou não no palácio real, recebendo a chave para essa função ou missão, Jesus criou a igreja sobre a fé de Pedro, dizendo, Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Antes disso, Pedro havia respondido a indagação de Jesus sobre o que o povo e os próprios apóstolos diziam que ele era. Tu és o Messias, o Filho de Deus, que faz a ligação entre o céu e a terra, respondeu o apóstolo em nome de todos os outros. Aí Jesus atende, entende melhor, dizendo que Pedro teve essa compreensão da fé e sobre essa fé iria edificar a igreja. Ao fim da homilia, o sacerdote perguntou em tom reflexivo, Quem é Jesus para você? Se ele lhe aparecesse, o que você diria? Qual o lugar dele na minha vida? Qual o espaço que ele tem no meu íntimo, no meu trabalho, na minha família, nos movimentos e equipes da igreja? Como eu imagino que ele me vê? É para refletir. Reflita aí, faça essa meditação. Catequese. Vamos falar um pouquinho de catequese para você. É sempre importante aprender, aprender, aprender cada vez mais. Nós não sabemos nada. Cada vez que eu aprendo uma coisa, eu descubro que eu menos sei. Então, eu tenho que estudar mais. E eu procuro passar para vocês o que eu aprendo. Não quero guardar nada para mim, para levar para o túmulo. Não. Quero passar para vocês. Um abraço a você que segue meus interesses telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel ou arroba paulorobertomacielmaciel7919 Rei Davi e Jesus. Existe uma relação entre o Velho Testamento e o Novo? Vamos saber? O Rei Davi exerce uma função como imagem prefigurada, figurativa, simbólica de Jesus. Pois foi o único rei que conseguiu unificar o povo de Israel, governando sobre todas as doze tribos em Jerusalém. É por isso que o ceguinho gritava, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Ele era da tribo de Judá, da qual descende Jesus Cristo, na sua parte humana. O Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento. Santo Agostinho dizia que o Antigo anuncia o Novo e o Novo cumpre o Antigo. Tu és pedra e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la, disse Jesus ao apóstolo Pedro, em passagem do Evangelho. Esta é a maior promessa que Jesus fez para a igreja, que pode sofrer perseguições, ter mártires, mas segue em frente e vencerá. Os cristãos já são vencedores? E quem se voltar contra a igreja vai cair para trás um dia. Não se iludam, vão cair os perseguidores. E será uma caída terrível. Vai ter ranger de dentes. Pense no que é isso. A igreja é a esposa de Cristo, pela qual ele se entregou na cruz. O parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica fala sobre as perseguições que a igreja sofre. Como Jesus mesmo previu, houve papas indignos e papas santos. Brigas internas na própria igreja católica. E mesmo assim ela permanece há mais de dois mil anos no mundo. Um protestante alemão, Ludwig von Pastor, estudou a história dos papas e chegou à conclusão de que se os papas maus não conseguiram acabar com a igreja, é porque ela é realmente divina e este protestante se tornou católico por isso. Olha, essa reflexão, essa catequese aqui, está sendo baseada numa palavra que eu ouvi, num comentário, do escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no YouTube, canal que leva o nome dele. Ele esclarece muito nossas dúvidas. E será um futuro santo. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube pauloroberto maciel maciel, Instagram pauloroberto maciel 6 barra. Notícias, informações de atualidades. São notas que podem ser absorvidas a qualquer tempo. Por exemplo, esta aqui, história da igreja, as catacumbas de mártires cristãos. Por 313 anos, a igreja católica sofreu perseguições na Europa, até a chegada do imperador Constantino, cuja mãe era cristã. Ele baixou um decreto concedendo a liberdade de culto também aos cristãos, que não tinham esse direito até aquele momento. Já o imperador Teodósio, foi o sucessor de Constantino e era natural de Milão, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Teodósio. Antes desses dois governantes, foram mais de 300 anos de sangue derramado pelos mártires, ou seja, aqueles que não deixaram de professar a fé em Jesus Cristo. Em Roma, um dos destaques da cristandade são as catacumbas, os cemitérios subterrâneos, como o do Papa São Calixto. Esses cemitérios possuem quatro andares embaixo da terra, 60 metros de profundidade e 18 quilômetros de comprimento. Há, inclusive, uma capela nas catacumbas reservada ao Brasil, onde estão restos mortais de 16 papas mártires. As informações são do padre Guido Motinelli. Ele falou a um programa da Rede Século XXI, programa de televisão chamado Metanoia. Vez por outra, ele está também no programa Eclésia. Agora, outra informação importantíssima. 19 razões para invalidar o matrimônio na Igreja Católica Apostólica Romana. O Código do Direito Canônico da Igreja possui 19 razões pelas quais o tribunal eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso, que não valeu. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino escreveu o livro Quando é que a Igreja declara que um casamento é nulo? Leia esse livro, se você tiver interesse. O principal motivo é a falta de consentimento, ou seja, tem relação com o sim, que os noivos dizem três vezes quando estão se casando na igreja. Vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? É o primeiro sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? É o outro sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Mais um sim. Até o fato de um cônjuge estéreo esconder isso do outro no matrimônio, pode tornar o enlace matrimonial nulo para a igreja. Agora vamos orar? A oração é sempre muito importante, principalmente num mundo tão secularizado como o que estamos vivendo. Abra seu coração para Deus entrar. Oração. Meu Deus, a verdade está dentro de mim. Ela não está calada, mas falando. Vós sois a verdade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre. Mas eu sou surdo, pois o mundo faz barulho para minha carne. E aí eu não posso vos ouvir, Senhor. Ajudai-me, então, a calar o ruído de palavras de tanta coisa que ressoa dentro de mim. Senhor, falai que o vosso servo escuta. Senhor, eu sou servo. Isso significa que para escutar eu tenho que abrir o meu coração. Senhor, eu sou servo. Eu preciso ser escravo. Eu preciso estar à disposição do meu Senhor e meu Deus. Mas, meu Deus, eu não me acho escravo. Eu não me ponho diante do Senhor como escravo, mas como uma pessoa ativa, melhor que as outras, olhando-as de cima para baixo como se eu fosse alguma coisa. No entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor. Eu sou o pó. E, até menos que o pó, por causa dos pecados que cometi, eu, Senhor, fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida. E ainda hoje pago na própria carne o preço das loucuras do meu passado. Eu quero vos pedir, Jesus, para não ser mais escravo de um patrão cruel, de um faraó. Não quero ser escravo de Satanás. Quero, sim, ser vosso escravo, Senhor Jesus. Eu volto para a vossa casa, Senhor, como o filho pródigo que diz que volta para a casa do Pai, onde os escravos são mais bem tratados. Por isso, eu me coloco diante de vós e vos adoro, Jesus. Eu me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo, pois não sou nada diante de vós. Vós falais, Senhor, até mesmo quando não pronunciais palavras, um olhar, o gesto da mão. Falais, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós quereis me falar, mas tenho dificuldades de vos ouvir, porque não quero me doar, não quero ser escravo de Deus, escravo de vós, não quero ser vosso servo, mas vosso servo eu sou. Dá-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos, Senhor, não sou somente escravo dos pecados, eu sou tolo de uma inteligência obtusa. Como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender que eu tenho que reconhecer minha situação de servo? Como posso ser humilde se eu quero ensinar a todo mundo sempre? Senhor, aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, que for humilde o suficiente para de todos aprender. Eu preciso, Senhor, da humildade, pois a soberba torna minha mente tola, a soberba torna minha mente tola, que as vossas palavras penetrem meu coração como orvalho a cada dia umedecendo a terra do meu árido coração, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bonita oração que eu captei no canal do Youtube Padre Paulo Ricardo. Agora um aviso de Deus, um sonho de tempestade sobre o Rio Doce. Eu tenho diversos sonhos e às vezes tenho sonhos mais informativos sobre a vida de Deus. Sonhei que estava sobre a ponte Florentino Havidas em Colatina no Espírito Santo e caía uma tempestade. Havia outras pessoas comigo na passarela da ponte. De repente eu vi-se formando a pouca distância no alto dos morros da zona central um tufão. Vi o Redemoinho nitidamente se destacando no alto. Não era muito grande mas assustador como é todo temporal. Eu me mantinha firme e calmo. O Vendaval foi vindo em nossa direção e eu avisei para os outros Cuidado protejam-se o tufão está chegando. Então o tufão passou sobre nós. Tudo ficou embaçado sem visão clara das coisas mas graças a Deus não resultou em estragos. Poucos metros à minha frente os amigos conseguiram passar ilesos pelo fenômeno sendo eles duas crianças e alguns adultos até que eu acordei. Eu também passei sem qualquer problema pela ventania e chuvarada. O engraçado é que não foi um pesadelo mas tinha tudo para ser não foi um pesadelo porque Deus estava comigo. E agora vamos a uma outra informação importantíssima sobre narcóticos. Expansão do mercado de drogas preocupa estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes. O NODC registra um aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis. O relatório de 2023 aponta ainda que drogas sintéticas estão mudando os mercados de tóxicos de entorpecentes e o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na bacia amazônica. A oferta atinge níveis sem precedentes e as redes de tráfico de drogas cada vez mais ágeis estão desafiando serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei dados de 2021 fornecem estimativa global de pessoas que injetaram drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas 18% superior ao ano anterior no mundo mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas naquele ano um aumento de 23% em relação à década anterior as informações são do endereço telemático brasil.un.org Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai significa Deus onipotente Deus todo poderoso ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim, não o espere a que for melhor ele nos dará porque Deus é o nosso divino Pai eterno e agora eu clamo Maranata ou Maranata que significa vinde Senhor Jesus será o juízo final quem estiver reconciliado com Deus irá para a vida eterna quem não estiver irá para a tormenta eterna perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos e omissões e me dê a vida eterna Senhor Jesus eu quero a vida eterna convosco eu quero eu quero eu quero eu quero